vai maloqueira vai representa vai maloqueira vai representa Oi, senta aqui, 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 sent Booty, shake Come on, come on, lady Joga essa bunda encostando na tropa Vai jogar essa bunda encostando na jet, porra Booty, shake Come on, come on, lady MC Lan, Troy Boy, Thay Dola E ele, Herbert Hitchcock Vai maloqueira, vai representa Vai maloqueira, vai representa Oi, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Oi, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Vai maloqueira, vai representa Vai maloqueira, vai representa Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Ai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Booty, shake Come on, come on, lady Toda as menina vai flexionando, jogando a bundinha pra trás e pra frente Booty, shake Joga essa bunda encostando na tropa Vai jogar essa bunda encostando na jet, porra Booty, shake E ele, Habit Riches Vai, maloqueira Vai, representa Vai, maloqueira Vai, representa Oi, senta, que senta, que senta, que senta, que senta Oi, senta, que senta, que senta, que senta, que senta Oi, senta, que 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 senta Booty, shake Come on, come on, lady Todas as meninas vai flexionando, jogando a bundinha pra trás e pra frente Booty, shake Come on, come on, lady Joga essa bunda encostando na tropa Vai jogar essa bunda encostando na jet, porra Booty, shake Come on, Habit Riches Vai, maloqueira Vai, representa Vai, maloqueira Vai, representa Oi, senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta Oi, senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta Vai, maloqueira Vai, representa Vai, maloqueira Vai, representa Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Ai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui эè, body shake, come on, come on lady fifty and boys flexionando jogando a bundinha pra trás e pra frente 110 20. Body Shake, come on come on lady joga essa bunda encostando na tropa vai jogar essa bunda encostando na gente, porra 110. Buddy Shake, come on, come on lady hoje você vai sitar pro patrão e logo depois vai se... e ele, look É um hábito de risco Senta aqui, senta Booty, shake Come on, come on, lady Todas as menina vai flexionando Jogando a bundinha pra trás e pra frente Booty, shake Come on, come on, lady Joga essa bunda encostando na tropa Vai jogar essa bunda encostando na gente, porra Booty, shake Vai, maloqueira Vai, representa Vai, maloqueira Vai, representa Vai, maloqueira Vai, maloqueira Vai, maloqueira Vai, representa Vai, representa Senta aqui, senta Ai, senta aqui, senta Booty, shake Come on, come on, lady Todas as menina vai flexionando Jogando a bundinha pra trás e pra frente Booty, shake Come on, come on, lady Joga essa bunda encostando na tropa Vai jogar essa bunda encostando na gente, porra Booty, shake Come on, come on, lady E ele Habit, rich Vai, maloqueira Vai, representa Vai, maloqueira Vai, representa Vai, maloqueira Vai, representa Vai, representa Vai, maloqueira Vai, representa Vai, representa Senta aqui, senta Que senta aqui, senta Que senta Ai, senta Que senta Que senta Que senta Que senta Booty, shake Come on, come on, lady Todas as menina vai flexionando Jogando a bundinha pra trás e pra frente Booty, shake Come on, come on, lady Joga essa bunda encostando na tropa Vai jogar essa bunda encostando na gente, porra Booty, shake Vai maloqueira, vai representa Vai maloqueira, vai representa Vai maloqueira, vai representa Senta aqui, senta aqui, senta Um sentado aqui, senta aqui, senta Bootyton shake Come on, come on lady Todos os menina vai flexionando Jogando a bundinha pra trás e pra frente Booty Dang Come on, come on lady Joga essa bunda encostando na tropa Vai joga essa bunda encostando na jet Porra Bootyμ shake Come on archips Vai Maluqueira Vai, representa Vai, maloqueira Vai, representa Oi, senta aqui, senta aqui, senta Oi, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Vai, maloqueira Vai, representa Vai, maloqueira Vai, representa Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Ai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Booty shake, come on, come on lady Todas as menina vai flexionando Jogando a bundinha pra trás e pra frente Booty shake, come on, come on lady Joga essa bunda encostando na tropa Vai jogar essa bunda encostando na gente, porra Booty shake Vai maloqueira, vai representa Vai maloqueira, vai representa Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Vai maloqueira, vai representa Vai maloqueira, vai representa Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Ai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Booty shake, come on, come on lady Todas as menina vai flexionando Jogando a bundinha pra trás e pra frente Booty shake, come on, come on lady Joga essa bunda encostando na tropa Vai jogar essa bunda encostando na jet, porra Booty, shake Vai maloqueira, vai representa Vai maloqueira, vai representa Vai maloqueira, vai representa Vai maloqueira, vai representa Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Aí senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Booty, shake Come on, come on, lady Todas menina vai flexionando, jogando a bundinha pra trás e pra frente Booty, shake Come on, come on, lady Joga essa bunda encostando na tropa Vai jogar essa bunda encostando na jet, porra Booty, shake Vai maloqueira, vai representa Vai maloqueira vai representar Oi senta que senta que senta que senta que senta que senta Oi senta que senta que senta que senta que senta que senta Vai maloqueira vai representar Vai maloqueira vai representar Senta que senta que senta que senta que senta Ai senta que senta que senta que senta que senta que senta Booty, shake, come on, come on, lady Todas as menina vai flexionando, jogando a bundinha pra trás e pra frente Booty, shake, come on, come on, lady Joga essa bunda encostando na tropa, vai joga essa bunda encostando na jet, porra Booty, shake E ele, Herbert Hicherts Vai, maloqueira, vai, representa Vai, maloqueira, vai, representa Oi, senta aqui, 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 sent Joga essa bunda encostando na tropa Vai joga essa bunda encostando na jet, porra E ele, Habit Hichex Vai maloqueira, vai representa Vai maloqueira, vai representa Oi senta, que senta, que senta, que senta Oi senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta Oi senta, que 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 senta Booty shake, come on, come on lady Todas menina vai flexionando, jogando a bundinha pra trás e pra frente Booty shake, come on, come on lady Joga essa bunda encostando na tropa Joga essa bunda encostando na jet, porra Booty shake E ele, Habit Hichex Vai maloqueira, vai representa Vai maloqueira, vai representa Oi senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta Oi senta, que senta, que senta, que senta, que senta Oi senta, que 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 senta Booty shake, come on, come on lady Todas menina vai flexionando, jogando a bundinha pra trás e pra frente Booty shake, come on, come on lady Joga essa bunda encostando na tropa Joga essa bunda encostando na jet, porra Booty shake E ele, Habit Hichex Vai maloqueira, vai representa Vai maloqueira, vai representa Oi senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta Oi senta, que senta, que senta, que senta, que senta Oi senta, que 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 senta Booty shake, come on, come on lady Todas menina vai flexionando, jogando a bundinha pra trás e pra frente Booty shake, come on, come on lady Joga essa bunda encostando na tropa Joga essa bunda encostando na jet, porra Booty shake